Mais de 50 casos já foram resolvidos no Patrulha do Consumidor aqui. Sempre o consumidor consegue resolver o seu problema. E agora, de uma vez só, você vai acompanhar vários casos. São três situações na Patrulha do Consumidor. O primeiro é aquele dos senhores, do casal, né? O casal que levou um sofá para reformar, pagou, mas só que nunca mais recebeu o sofá de volta. O segundo é da dona Terezinha. Ela gastou todas as economias numa prótese dentária, que nunca ficou pronta. E o outro caso é o da professora Maria Helena, que resolveu reformar a casa, comprou uma banheira, mas o sonho dela virou um pesadelo. Em todos esses casos, o Celso Russomano comprou a briga. Será que ele conseguiu resolver? Nós vamos ver o que aconteceu agora. Pagaram 900 reais para trocar o forro do sofá, não é isso? O que você faria se tivesse só um pouquinho de dinheiro, resultado de economias de uma aposentadoria bem limitada, e tivesse o sonho de reformar aquele velho sofá que está na sua casa há muito tempo e você tem um carinho muito grande por ele. Afinal, foi nele que você recebeu os amigos, os parentes e vizinhos para aquelas conversas muito descontraídas. Mas na hora da entrega do seu sofá reformado, o sonho se transforma num enorme pesadelo. Por que o tapeceiro a quem você confiou suas economias e seu móvel simplesmente desapareceu? Quando se pega alguma coisa de alguém, se tem a posse desse objeto e se vende ou se dá fim desse objeto, isso caracteriza o crime de apropriação indébita. Crime de apropriação indébita. Fora isso, ele pegou dinheiro, pegou dinheiro e sumiu com o dinheiro. Isso caracteriza a prática de estelionato. Além de crime contra o Código de Defesa dos Consumidores, existe crime contra o Código Penal. Bem-vindo, Ana Terezinha. Imagine outra situação. Você, sua mãe ou uma pessoa querida trabalhou a vida inteira e agora aposentada, quer melhorar o visual do seu rosto e voltar a sorrir com aqueles dentes brancos, bonitos. E para isso, juntou o suado dinheirinho para colocar uma prótese. Nas minhas mãos, ela contratou os serviços de vocês e de que vocês não atendem ao que se prestaram a fazer. Fizeram a dentadura dela por duas vezes, ou seja, a prótese dela por duas vezes errada. O problema é quando você descobre que os sonhados dentes não cabem na boca. Isso depois de voltar quase 20 vezes para tirar moldes e fazer ajustes. Ocorre que a Terezinha tentou desistir e a clínica Odonto Mais se negou a devolver o dinheiro. De sorriso vazio, no fim você descobre que morderam seu dinheiro, mas não cuidaram dos seus dentes. Foi pago pelo serviço, o serviço não foi prestado? Isso é fato, tem que ser devolvido o valor da paciente, entendeu? Você falou que não devolveria. Você falou que não devolveria. E mais uma situação que é uma verdadeira ducha de água fria. Sua família merece todo o conforto e você não mede esforços para isso. Você sonha em chegar em casa depois do trabalho, relaxar e nada melhor que um banho quentinho, né? Melhor ainda se for numa banheira com hidromassagem. As crianças iriam adorar, pois esse é o drama de uma consumidora que viu seu dinheiro quase escoar pelo ralo devido a problemas com fornecedores. Tem revestimento, mas não tem piso. E o piso está todo aqui, parado, jogado no canto, esperando. E o pedreiro também, por conta, esperando. E o meu banheiro nesse estado. Aqui está a nota, né, o comprovante de que eu comprei no dia 11 de novembro, né, desse ano passado. Comprei e paguei à vista. Cada hora eu escuto uma desculpa, cada hora eles têm uma situação e a questão não se resolve. Esses três casos são reais e chamaram a atenção do Celso Russomano. E você vai ver agora no Patrulha do Consumidor como foram resolvidos esses casos. Solução Sofá. E nós estamos de volta para saber o que aconteceu. E as notícias não são nada boas. Nós soubemos que o Anderson, essa pessoa dona da tapeçaria, nós estivemos lá com o irmão dele, vocês viram, está internado em uma clínica para recuperação de viciados em Franca, no interior do estado de São Paulo. Ele estava viciado em drogas, crack, cocaína e foi internado. Então, eu gostaria de fazer o seguinte com vocês. Vamos a uma loja de móveis para que vocês nos digam mais ou menos como eram os móveis de vocês. Pode ser que alguém, pode ser que alguém que está nos assistindo saiba o paradeiro dos móveis de vocês. Porque, de fato, ele vendeu os móveis, ele sumiu com o dinheiro. Vocês deram quanto em dinheiro? 900. 900 reais. 900 reais em dinheiro, sumiu com o dinheiro. 900, 300, 300. Praticou estelionato, tem que devolver o dinheiro, tem que devolver os móveis. Isso é crime, isso dá cadeia. Não é porque ele está internado, se recuperando, que ele vai sair ileso dessa história. E aí, eu gostaria de a gente aproveitar, a gente está aqui no centro da Lapa, em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nos móveis, aqui numa loja de móveis, numa dessas da Rua. Vamos andando e a gente vai falando. Ele e a esposa dele, viu, Celso? Não foi só ele, a esposa também. A esposa também? É. É. Estavam administrando juntos lá. Foi junto. Ela que combinou comigo tudo, né? E ele foi lá tirar as medidas, tudo direitinho e foi buscar os móveis depois. Depois, o pai dele foi buscar os móveis numa caminhonetinha, né? Pronto. Quanto tempo já faz isso? Foi em novembro de 2010. Em novembro de 2010. E desde lá até agora, vocês estão morando sem móveis em casa. É. É, comprar um qualquer um lá, uma porcaria lá, que já está quebrando, né? Vai quebrar um galho. É, mas já está quebrando. Quebra o galho e quebra também o móvel. Que é um móvel bem simplesinho. É, que a gente não pode comprar um igual aquele. Porque aquele nós ganhamos de meu filho. Quando nós éramos zelador lá na Oscar Freire, então meu filho teve o maior carinho de comprar aqueles móveis. Uma prestação, pagou devagarinho. É, bonito, muito lindo. E ele me faz isso. Eu queria que pusesse plástico, porque nós estamos na praia, né? E você mandou forrar lá? Mandou forrar com plástico. Nós temos uma loja de móveis aqui. Opa, tudo bem? Como vai? Tudo em hora? Dá licença. Vamos ver se a gente mostra mais ou menos como é que era o sofá de vocês, as poltronas. Aqui a gente tem bastante sofás aqui. Tem cadeiras. Como é que era mais ou menos o sofá de vocês? A fotografia. A gente tem uma fotografia aí? Vamos ver como é que era o móvel parecido. Nós estamos tentando localizar, acharam um móvel parecido. O sofá-cama é daqueles que você abre e se torna o móvel parecido. Olha, olha a largura dele. Olha, a gente mostrou da outra vez. Era um sofá e ele abria, sofá-cama. Então deixa eu falar com o gerente aqui. Então, quem é o gerente aqui? Ô, José Santo, tudo bem? José, você por acaso tem aí algum sofá que seja sofá-cama mais ou menos como esse? Tem, tenho, sim. Pode mostrar pra gente? Olha ali, olha ali. Olha lá. Olha aí, olha. Tá ampliada a foto. Ele tá fechado aí. Combinaria com a casa de vocês? Nem é. Tarciso? Minha casa humildezinha, Celso. É muito pequenininha, mas... É uma humilha de codorna, mas é cheia de amor. E se eu disser pra vocês que a Mara Brás vai dar tudo isso de presente pra vocês? Mentira. Verdade. Jura? Ai, meu Deus. Ai, então deixa eles de lado. Gostaram? Gostaram. É bom? Fica tranquila. Nós vamos atender a senhora como a senhora merece ser atendida. Olha só que presente bacana. Ai, Celso, deu lipado. A gente não consegue chegar no Anderson. A gente até vai ligar pra ele. Vamos pegar o telefone, nós vamos ligar pra ele. Ele vai ter que responder pelo que ele fez. Não é porque a gente tá resolvendo o problema aqui de outra forma. Então, você já viu, olha ali, você vai ter esta, esse home pra colocar a sua televisão. Olha que bonito. As duas poltronas que você viu e mais um sofocando. Obrigada, Celso. Eu te amo. Com a sua ajuda e dá Mara Brás. Tá bom. Estando bom, provisoriamente, para uma das partes, porque pra outra não está. Celso Russomano, na patrulha do consumidor. Solução tentadura. Dona Terezinha procurou o programa da tarde pra resolver seu problema. Se o serviço não foi prestado, se eles não resolveram o problema, ela tem o direito à devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Ou então, ela pode exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ocorre que a Terezinha tentou desistir. Sensibilizado com a história da idosa, Celso Russomano conversou com uma representante da empresa. Ela contratou os serviços de vocês e de que vocês não atendem ao que se prestaram a fazer. Fizeram a dentadura dela por duas vezes, ou seja, a prótese dela por duas vezes errada. Realmente, eu conversei várias vezes com a dona Terezinha. Eu estou aguardando um retorno da dona Terezinha pra ver se a dona Terezinha dava continuidade no tratamento dela ou não. Ela não quer, ela quer a devolução da quantia paga como manda o Código de Defesa do Consumidor e como não está no contrato de vocês. Porque eu li o contrato de vocês, entendeu? O contrato prevê multa pra quem desistir, mas não prevê que vocês tenham que devolver o dinheiro se vocês não cumpriram a obrigação. Ela quer o dinheiro de volta, né Terezinha? Tá, quanto aí foi pago pelo serviço, o serviço não foi prestado, isso é fato. Tem que ser devolvido o valor da paciente, entendeu? Como não houve acordo por telefone, o caso teve que ser resolvido no PROCON. E o programa da tarde foi acompanhar a dona Terezinha. O dono da clínica já está lá dentro do PROCON, ele preferiu não vir aqui fora conversar com a gente. A pedido do responsável da empresa, a gente aguardou aqui pra não atrapalhar a negociação. E a dona Terezinha foi a primeira a ser atendida, a dona Terezinha deu tudo certo, fez o acordo? Fiz, fizemos o acordo, deu tudo certo, graças a Deus. O que ficou acordado? Ah, ficou, eles vão devolver o dinheiro, sexta-feira vai depositar na minha conta o que eu paguei. Até sexta-feira a senhora tem o dinheiro que a senhora tinha gastado de volta, então? Isso, isso, o dinheiro é de volta, é. Tá feliz desse jeito? Estou, estou, estou muito contente, sim. Oi, Sérgio Sumano, aqui está o comprovante que eles depositaram o dinheiro, então está tudo certinho, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe você e a todos, tá? Muito obrigada. Estou muito feliz. Solução Banheira Nós queremos saber quando é que vai entregar a banheira, porque até agora nós não temos essa resposta. Eu estou me comprometendo em entregar esse produto em dez dias na casa dela e para reparar o nosso erro, o nosso transtorno, a gente vai pagar toda a mão de ordem e todo o prejuízo causado para o nosso cliente. Eu acho louvável que vocês façam isso, eu acho que é uma forma talvez de reparar, mas precisamos ouvir a Marilhane se ela aceita, né? Porque é ela que está aqui com o problema. Sim, Celso, eu aceito. Você aceita? Aceito, é lógico. Perfeito, nós vamos acompanhar você. Tá certo. E conforme o Celso Russomano prometeu, o programa da tarde foi acompanhar a entrega e a instalação da banheira na residência da professora Maria Helena. Agora eu tenho a minha banheira, após ter ido ao programa, recebi rapidamente. Agora a obra está andando, né? Está praticamente instalada já a banheira. Faltam poucas coisas para terminar. E o meu sonho, que parecia que não seria realizado, agora foi realizado. Não é, filha? Obrigado, Celso. Obrigado ao programa. Esses foram mais três casos solucionados pelo programa da tarde, no Patrulha do Consumidor, com Celso Russomano. Ponto para o consumidor. O caso que o Celso trouxe ontem para ser resolvido no nosso palco foi o do Cristiano. Vocês lembram? Ele teve um problema com o celular e levou o aparelho para consertar na assistência técnica. Com a demora para fazer o serviço, o Cristiano entrou em contato, aí soube que o aparelho tinha sido enviado para uma outra filial da assistência. E aí veio o pior. A loja foi assaltada. O celular do Cristiano foi levado nesse assalto aí. Que... E ele não tinha sido ressarcido. Aí o Celso Russomano entrou nessa história. Você vai ver agora, e nós também, porque eu não sei como é que terminou esse episódio, né? Eles não conseguiram falar com a empresa aqui no estúdio. É, vamos ver o desfecho dessa história. Meu nome é Cristiano Jesus Pereira. Estou aqui para falar do meu caso. O professor Cristiano Pereira veio ao programa da tarde porque teve seu celular roubado em outubro do ano passado. Detalhe, isso aconteceu na assistência técnica, porque Cristiano havia entregue seu aparelho para consertar. E a mesma assistência foram roubados vários celulares. E o meu estava no meio. Agora, a loja onde ocorreu o roubo se nega a devolver um aparelho igual ao que ele tinha. E também não quer ressarcir o prejuízo em dinheiro. Essa é a nota fiscal de compra do celular. Essa é a nota da loja. E até agora não tive resposta. Se eles vão me reembolsar ou vão me dar outro celular. Vamos deixar claro aqui que a empresa, no caso essa empresa informática e celulares, JR Informática e Celulares, que eu tenho aqui em mãos, não tem responsabilidade direta porque ela foi vítima de um furto ou de um roubo, não importa, mas indireta sim, porque o Código de Defesa dos Consumidores estabelece que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. O defeito é a falta de segurança. A produção do programa da tarde tentou por diversas vezes falar com algum responsável pela assistência técnica. Tentamos, tentamos, tentamos. Nós estamos aqui com o telefone da loja, que é esse aqui. E nós já estamos há 36 minutos tentando falar com a loja. Parece que nós conseguimos. Não conseguimos até agora. De novo, como o tratamento dado aos clientes é sempre diferente antes e depois da compra, não há outra alternativa para o Celso Russomano, a não ser exigir pessoalmente para que seja cumprida a Lei de Defesa do Consumidor. Nós estamos saindo dos estúdios da Rede Record Televisão. Vamos até a cidade de Dutra, Zona Sul de São Paulo. Vamos lá para ver se a gente resolve o problema, porque infelizmente por telefone não foi possível. Nós não conseguimos falar com ninguém. Vamos lá, Cristiano. Estamos chegando aqui na cidade de Dutra agora. Fica bem ali na frente a loja de celular, onde ele deixou o celular para a Conselho, Cristiano. Estamos na cidade de Dutra, que é um bairro na Zona Sul de São Paulo. O senhor é da assistência técnica aqui? É, tudo bem? Como vai? Sua graça? Jefferson. Vem Jefferson. Você está saindo já? Estava saindo. Jefferson, o Cristiano deixou aqui o celular dele para conserto e aí a assistência técnica disse que roubaram o celular dele. Só que isso é desde outubro e ele está querendo o pagamento e não consegue resolver ele. Essa daqui, ó. Está com a notinha. Tem aqui a compra e tem aqui a ordem de serviço de vocês. Você é dono aqui? Sou. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele veio aqui quantas vezes? Cinco vezes? Mais de dez vezes. Eu pedi para ela só para você me ligar e me dar uma... A menina que trabalhava aqui, ela foi morada embora justamente por esse motivo. Porque ela não passava as coisas tudo certinho. Você não sabia o que estava acontecendo? Não sabia o que estava acontecendo. Estou sabendo agora, estou vendo agora o papel, estou te conhecendo agora e estou sabendo agora. O filho dele veio aqui, o Cristiano veio, o Cristiano, o Cauã veio quantas vezes? Umas cinco vezes, mas a gente nunca viu ele, sempre a menina. E ele pediu o telefone seu para ela e ela disse que não podia dar, que você não autorizava. Sem problema nenhum disso aí. Tá, deixa eu ver se estiver aqui dentro ou se não estiver, eu já arrumo um para você. Ele já estava perdendo as esperanças já de resolver o problema. Resolve fácil. Podemos entrar aí? Vou subir aqui então. Dá licença. O senhor não era isso aqui não, né? Não era rosa não, né? Não. Era um preço. Eu achei que não vai estar aí, porque a menina falou que ele foi roubado. É, ele teve um roubo, sim, realmente. Mas foi aqui na loja que o roubo? Foi aqui nessa loja mesmo? Aí você falou do Samsung Star, aí por isso que eu lembrei que eu tinha um aqui. Mas ele tem aí... Ahn... Samsung Star... Eu consigo um para você. Eu tenho o jaceiro lá onde é que eu tenho um, consigo um dele. Hoje é segunda, para quarta-feira, pode ser? Quarta-feira você vem buscar? Sem problema, você vem buscar. Aí eu peço para a equipe ir acompanhar você. Tudo bem. Tá bom? Tranquilo. Aí o Jefferson entrega para você. Legal. Ok? Pode ser assim? Pode ser. Então quarta-feira a gente retorna aí com a solução do problema. Segura a tua nota aí. Ele vai precisar, evidentemente... É. Vai marcar o número do telefone. Então é o seguinte. Ah, e você dá um toque. Depois você... É, é. Te dá um toque. Aí você traz aqui o carregador, isso aí e tal. Se ele te der a caixa nova, você entrega isso daqui para ele. Tudo bem. Tá bom? Tranquilo. Tá certo assim? Tá bom. Obrigado, viu? Claro, obrigado. Prazer. Tá bom assim para você, Jefferson? Tudo tranquilo. Tá tudo bom para ambas as partes. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Com você, Brito. Ponto. Mais uma vez para o consumidor brasileiro. Já foram mais de 50 casos, todos eles devidamente resolvidos aqui no programa da tarde. Celso Russomano fazendo um ótimo trabalho e inspirando, inclusive, outros canais, outras emissoras, outros programas a seguir esse caminho. Certo. Que bom, que bom. Eu já percebi isso. Olha, quem tem a ganhar com isso, única e exclusivamente, é o telespectador, o consumidor. É isso aí, Arinha.